Olha quem voltou, pra sacana já que voltou, pra sacana já que voltou E aí galera, ainda mais um vídeo do canal Eu sou a Baipamela, roda a vinheta Gente, o vídeo de hoje é o seguinte O que tá acontecendo? Eu tô nesse momento me arrumando, né? Tá comendo aqui, de fazer minha make Por quê? Ó, a Belinha Falou em sair pra rolezinho, já veio um sono, gente Não sei o que tá acontecendo comigo, não Tô meio mudada, né? Acho que é a falta de São Paulo Gente, hoje eu e o Victor, a gente vai sair juntos Pra curtir um pouquinho aí a noite de Goiânia Só que, o que vai acontecer? Eu vou aproveitar pra dar uma trolladinha nele, né? É novo! Que brincadeirinha que a gente ama Eu vou me trocar agora, né? Ele ainda não viu a roupa que eu vou pro rolezinho E aí eu vou colocar um short Muito curto Gente, ver a reação dele, entendeu? Geralmente quando eu coloco uma roupa muito curta Ele sempre fica com ciúme, tá? Mas ok, entendeu? Só que dessa vez eu vou colocar um short muito, muito curto Muito, muito mesmo Tanto que eu acho que vai ter... O editor até que vai ter que censurar pra vocês O short quando eu tiver de coça Porque vai mostrar, tipo, minha bunda toda, praticamente E aí eu quero ver a reação dele Quando eu coloco roupa curta Às vezes ele reclama, tal, mas ok Só que eu quero ver se ele vai deixar eu sair com esse short Passando metade da bunda Será isso? Eu nunca fiz E eu tenho certeza que ele não vai querer deixar que ele vai ficar com ciúmes Nós vamos ver como que será essa reação, tá? Se inscreve no canal E me acompanha nas redes sociais, tá? Novo vai falando no Instagram Novo vai falando no TikTok No TikTok e no Twitter E não esquece de deixar aqui pra mim também Sugestão de próximos vídeos De próximas trollagens pra fazer com ele Trollagens novas Que eu nunca tenha feito e tal Agora ele tá lá no quarto dele De gamer, tá? Ele já tá pronto faz tempo Ele tá esperando eu ficar pronta Ele tá lá mexendo no computador e tal Provavelmente eu vou colocar roupa E eu chame ele, sei lá Pra vir aqui Pra perguntar se eu tô bonito Ou algo assim Só pra eu poder ver o short mesmo A câmera vai ter escondida Gente, minha reação dele é Vai passar mal na minha mão Porque eu voltei pra astro Simbora então Vou esconder a câmera Vou colocar o short E chamar ele Galera Coloquei o short E eu vou pedir até pro meu editor Censurar, tá? Todas as vezes que eu virar de costas Porque tá muito curto E se aparecer isso no YouTube O YouTube vai me punir Tá tipo, mostrando metade da minha bunda real E eu mandei mensagem pro Vitor Pedindo pra ele subir Tá de olho ali Que dá pra ver aqui Tudo o Vitor dá pra ver ali Pedi pra ele subir Falei que eu tô pronta E aí quando ele chegar Eu vou perguntar se tá bom E aí provavelmente ele vai ver o short E aí vamos ver a reação dele Ó, de frente Não é tão louco Mas de costas Dá pra ver Ele censurou pra vocês Mas dá pra ver tudo Deixa eu só confirmar Enquanto ele não sobe Se tá gravando certinho Pera aí Ah, subiu Tá chegando Tá chegando Tô pegando bolsa Tô nervosa Oi Oi Vamos Vamos Tô pronta Essa vai ser a minha melhor Ligarice E aí Você tá bonita Tá bonita Tô experimentando Tá linda Tá bonita Eu não quis passar nada no outro Com preguiça Mas só Mas vai demorar De qualquer jeito Vai demorar lá não, né? Não Passar um pouquinho Sim Ué, fora Tá zoando, né? Amor Eu não queria que essa bolsa Fiquei com esse short, né? O que tem o short? Ah, amor Pelo amor de Deus Mas eu passei só de calcinha daí Por quê? O que é isso, amor? Tá metade de sua bunda pra fora? O que tem? O que tem o quê, mano? O que é isso, amor? Pelo amor de Deus É meu só O que tem? O que tem o quê, amor? Você acha que é legal Tem um monte de urubu em volta, né? O quê? O problema não é roupa, amor Na minha opinião Mas pra que tá? O amor tá dormindo Para ele ficar Ah, amor Pelo amor de Deus, amor Que isso Olha esse short, velho Por quê? Ué, eu não vejo problema nenhum De eu ter ciúmes Hum Não vejo problema nenhum Que essa Sua bunda tá metade pra fora Duas bandona E pra fora Dano oito Quer chamar atenção pra quê? De quem? Ué De mim mesmo Tá, mas Precisa mostrar a bunda Você namora, né? Minha opinião também conta Eu me importo Com a minha namorada Certo? Hum E? Não vejo problema nenhum Eu ter ciúmes Ok? É uma brincadeira Você pode ter ciúmes Mas seu ciúmes Não vai mudar nada Não importa a minha opinião O problema pra mim Em si não é nem a roupa Tá ligado? Hum É o que então? É a maldade de quem tá olhando Para de gritar Por que você tá gritando? Que isso? Olha isso aí, velho É a falta de respeito Se alguém falta com respeito Ficar olhando no bagulho Ficar mexendo Aí acaba minha paciência também Hum Para, Victor Para o quê? Que isso, amor? Tá metade da sua bunda pra fora, mano Zoado Tá de boa Claro, é a minha opinião Tá de boa o quê, amor? Que isso? Gusta trocar um short só? Eu gosto desse short Tá bom Vou ficar completamente desconfortável, mano Vou ficar mal Você acha da hora? É isso? Por causa de um shortinho Sim, por causa de um shortinho Não, não vai resolver O bagulho tá parecendo O que você quer mostrar Amor, mais fácil ser E tira um raio-x Vai com o raio-x aqui, ó Você vai mostrar o útero Amor, como que tem? Já falei o que tem, mano Eu vou me sentir mal com o bagulho Não, eu vou Só vou ficar mal pra caralho Vou ficar desconfortável Mano A escolha é sua Eu tô dando a minha opinião Custa você respeitar, caralho Você tem bilhões de shorts Vai colocar a bunda de fora Eu gosto Vai de biquíni Tá bom Dá na mesma Mas eu vou passar frio E assim, não? Não Eu não ligo que você tem shorts, amor Você tá mostrando quase o útero Que quase o útero? Pô, eu não posso ter ciúmes Das partes do corpo da minha namorada Você pode ter Eu sei a maldade dos outros, amor Eu sei a maldade dos outros Ah, então legal Parabéns, mano Vou começar a ser assim, então Cagar pras coisas que você fala pra mim Não importa Eu não saio de sunga Mostrando praticamente um pedaço da bola Caralho Eu tenho que ter uma amiga pra falar, né? Pra mim você é minha amiga Lógico Eu respeito super Só que você tem bilhões de shorts, amor Eu me sentiria desconfortável Porque eu sei que as pessoas têm Um olhar maldoso Faltam com respeito Se tiver comendo Mano Custa trocar de shorts, amor? Eu te peço esse favor Não vou trocar Como seu namorado Ou a gente vai assim Ou a gente não vai Você pode trocar de shorts, por favor? Não posso trocar de shorts Custa? Não Não custa nada, exatamente Não custa e não quero trocar Por que, amor? O que que custa, mano? Caralho Porque eu não quero Tá bom Eu vou Não, mano Eu não vou Por quê? Porque eu sei, mano Eu sei a maldade no olhar das pessoas Eu sei que eu vou ficar sentindo ciúmes Eu acho zoado, mano Caralho, amor Porra, custa, mano Que isso, tio Paciência que eu tô sentindo Não, paciência pra mim, amor Você não consegue entender os ciúmes, mano Tudo tem um limite, né, velho? Que isso? Não vai, então Prefiro não ir Porque eu vou ficar Mano, eu vou ficar de cara fechada Vou ficar puto Vou ficar olhando os outros Outros vão ficar olhando Vou ficar puto Já vou sozinha Então, aí a gente já tá partindo Pra um outro lado Um bagulho dizendo Tipo Foda-se o relacionamento, então Por que o quê? Você não quer ouvir? Você não quer trocar os shorts Pelo seu ego Que ego? É minha vontade Pelo seu ego Eu gostei, então eu vou E tem como você fazer um Que isso, amor? Para, pelo amor de Deus Você é uma conversa, mano Custa, você ouvir? Eu tô te pedindo um favor Você tem bilhões de shorts Ai, Victor Se você não quer ir, eu vou Ah, então vai Tá bom Tá bom, mano Que isso? Que bagulho bizarro, mano Posso ir? Ah, né? Que isso Posso ir, gato? Hein, gatinho? Ai, meu Deus Ficou nervosinha Só porque meu short Tá mostrando metade do meu útero Metade do seu útero Nada demais Já quase chegando lá no cérebro Nada demais Um shortinho saudável e tal Para de mostrar O que? Eu não tô mostrando Chega de ficar mostrando também Que isso, amor de Deus Que isso, amor de Deus Tá falando sério É porque assim Geralmente Quando eu coloco alguma roupa Que ele tem esses filmes assim Eu realmente não ligo e vou E ele sabe disso Só que esse tipo Não, depende da roupa Depende da roupa, amor Que dia que você me reclamou De alguma roupa E eu tirei É porque se fosse vulgar assim Eu não ia realmente Mas que dia Mas tem vezes que você Por exemplo A tetolas fica relevante Ali o bagulho fica foda Aí você pega e coloca uns Não, tem uma vez que você colocou o sutiã Esse fica só tetolas assim Mas enfim É que esse short realmente tá bem curto Entre as meninas Mas o que importa aqui pra nós É que ele foi trollado mais uma vez Entendeu? Vai, vamos logo Vai, troca Não, não vou trocar então Vai logo Tá estressadinho Ele tá enchendo o saco Ele tá nervosinho O rei das trollagens Tá voltando Tadinho Tadinho Da última vez Tentou me trollar Ainda foi trollar de volta No mesmo dia Que eu já tinha trollado ele Tão ruim que ele tá Nas trollagens, gente Olha lá Tá indo sozinho? Vai, mano Vai, mano Quê, tio Qual que foi Fala aí pra nós E aí Vai ter trocação ou não vai? Vai ficar só sendo trollado? Babacão Ixi, parça É Relaxa, viu pessoal Vocês vão ver a volta em breve, tá bom? Será? Deixa ela Eu gosto que alimente o ódio Eu gosto Que provoque Vem, vem comigo Isso mesmo Ai, ai Tadinho Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Que a gente ama Se inscreve no canal E me dê mais dicas De sugestões de trollagens Super pesadas Que eu gosto de trollagens pesadas Pra fazer com ele, tá galera? Isso é isso Um beijo Fiquem ao Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau